Deixem as mulheres trabalhar. Foi esta, em síntese, a mensagem que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados entregou ao novo governo talibano, Afeganistão. Revelação feita por Filipe O'Grande e em conversa com Annelise Borges, a enviada especial da Euronews a Cabul. Disse que era extremamente importante para a ONU, para as ONG, que as mulheres que trabalham no nosso programa continuassem a trabalhar. Foi esta a mensagem que as minhas colegas mulheres me pediram para transmitir. Eu disse que seria muito importante não só que me dissesse a mim, que concordasse, porque ele fez isso, mas que o declarasse publicamente, que enviasse uma mensagem pública de confiança. Penso que seria poderoso, porque incentivaria as mulheres, em particular, a regressar ao trabalho e às suas funções na prestação de cuidados, que são absolutamente fundamentais. Aumenta os receios de um afastamento definitivo das mulheres da vida pública no Afeganistão. Já foi anunciado o fim das aulas mistas na Universidade e a proibição da participação de mulheres em eventos desportivos. E aí Obrigado.